A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Estou aqui com a ambulância disponibilizada para este evento. Agradecendo aqui os nossos patrocinadores. Tetecoche Motos, Mercadil São Mateus, René Botocar, Cocó de Ouro, Montel Pinoff, Rocío Morales, Lucas Cabreraio, Cartópolis, Juan Maripa, Toma Uro, Montel Pinoffi, Lindo Almeida, também agradecendo aqui a Pai da Paiva. Leve das Piazones, Línguez, Vota Prango. E vamos oferecer o alto da nossa quinta luta da noite. Tchau, 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 tchau. Cheap, cheap, cheap Cheap, cheap 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 O que é isso? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!